Olá meus queridos, hoje é dia 4 de maio e a gente está aqui para mais um dia do nosso Diário Espiritual da Fé com Santa Catarina de Sena. É uma alegria ter você aqui conosco e hoje nós continuamos com Santa Catarina nos dizendo o seguinte, o pecador por exemplo chora quando o coração sofre com a perda de um objeto amado, suas lágrimas são numerosíssimas conforme a variedade do amor, achando-se corrompida a raiz interior que é o egoísmo, tudo nasce corrompido, é como uma árvore cujos frutos fossem venenosos, as flores pobres, as folhas manchadas e os ramos voltados para o chão, vergastados pelo vento. Tal é a árvore interior dos pecadores, vós porém deveis ser árvores de amor, por amor vos criei, sem amor não podeis viver. O homem virtuoso planta sua árvore no vale da humildade, o orgulhoso na montanha da soberba. Mal plantada, a árvore deste último só produz frutos mortais. Então veja só, Deus está falando o seguinte, o coração chora quando sofre com a perda de algum objeto amado. Digamos que você não colocou o seu amor em Deus, mas você colocou o seu amor em algo que você possui. Vou dar um exemplo, a pessoa fala assim, ai quando eu comprar um carro novo, ai sim eu vou ser feliz, ai ela vai, achando o dinheiro, vai lá e compra o carro, ai ela tem o carro, ai para ela o carro é algo assim, né, fantástico, nossa comprei meu carro novo. Eu não estou dizendo contra quem faz isso, né, a gente precisa ter os objetos, mas eles não podem ser o centro da nossa vida, do nosso coração, mas tem gente que coloca todo o seu afeto, todo o seu amor, o seu coração naquele objeto. Estou dando o exemplo do carro, mas podia ser outra coisa. De repente acontece que esse carro é roubado, ou sei lá, alguém bate no carro, ou arranha o carro, ou estraga o carro. É um objeto, pronto. O seu amor foi ferido. Você colocou todo o seu afeto, todo o seu amor, toda a sua esperança, toda a sua alegria naquele objeto e você perde o objeto. É como se a sua vida ficasse sem sentido. Por quê? Porque as coisas passam, os objetos são finitos, né? E aí ele fala assim, olha, o pecador, por exemplo, chora quando o coração sofre com a perda de um objeto amado. Suas lágrimas são numerosíssimas conforme a variedade do amor. Então, a gente não pode colocar o nosso afeto, a nossa esperança, o nosso amor em coisas, muito menos em pessoas. Por quê? As coisas passam, as pessoas também passam. Deus não muda. Deus tem que ser o centro do nosso coração. Quando você coloca todo o seu afeto numa outra pessoa e você perde essa pessoa, sua vida perde o sentido. Tem gente que se suicida por isso, perde o sentido a vida dele. Porque ele amava tanto aquela pessoa e de repente aquela pessoa não o ama mais, não está mais na vida dele. Perde o sentido. Só Deus pode ser o centro do nosso coração. Não pode ser um objeto, por exemplo, um carro, uma carreira, um celular do ano, nada disso. Porque essas coisas passam, podem ser corrompidas, podem ser roubadas, podem ser destruídas, podem perder o seu valor, o seu sentido. Então, que a gente coloque no centro da nossa alma, Deus. Porque Deus não muda. Deus nunca vai nos decepcionar. Deus não passa. Deus é Deus ontem, hoje e sempre. Nós terminamos com o Pai nosso, Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.